Na selva A lei dos homens não faz rei Brinda comigo a entrada da manhã Nessa vida a lei Caí e não quebrei Fiz um abrigo com a tua própria lã Com a boca provei O mundo e não errei Traz no teu bico o doce gosto da maçã Não tem pecado A vida é pagã Então me abraça até tocar em o TAM TAM E se eu, e se eu, e se eu, e se eu Na selva A lei dos homens não faz rei Brinda comigo a entrada da manhã Nessa vida a lei Caí e não quebrei Brinda comigo a entrada da manhã Traz no teu bico o doce gosto da maçã Não tem pecado A vida é pagã Então me abraça até tocar em o TAM 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 E se eu, e se eu, e se eu, e se eu E se eu, e se eu, e se eu, e se eu E se eu, e se eu, e se eu, e se eu E se eu, e se eu, e se eu topi Aplausos